É isso aí galera, Emerson Brasa na hora com mais um banjinho vendido aí, o Kaique tá testando aí né Kaique? Esse banjo aí você pode tá comprando pela minha loja virtual, mostra aí o banjo pra galera aí Kaique, como que é esse banjo aí pra galera aí? Banjo da marca Marques vendido na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br E você pode tá comprando esse banjo diretamente em minha loja virtual Esse banjo aqui já vai lá pra Osasco do Alistão, valeu Alistão, muito obrigado pela confiança, valeu? Um abraço, é isso aí, vai lá Kaique Valeu, valeu gente